O nosso bonde é tímido e tu vem cá que eu vou te ensinar A descer, a subir, aqui cai e é boa A descer, a subir, aqui cai e é boa A descer, a subir, aqui cai e é boa A descer, a subir, aqui cai e é boa Aqui cai e é boa Aqui cai e é boa A E DG, escala de peixe Eu é Brutus Eu é Brutus